Sucesso! Bota a mão no guidom, dá uma aceleradinha, passa a primeira, o dia vai pra trás, acelera na minha mortinha, sucesso papai! Acelera e vai, acelera e vai, bota a mão no guidom, o dia vai pra trás, acelera e vai, acelera e vai, bota a mão no guidom, o dia vai pra trás, acelera e vai, acelera e vai, bota a mão no guidom, o dia vai pra trás, acelera e vai, acelera e vai, bota a mão no guidom, o dia vai pra trás, acelera e vai, acelera e vai. E vai acelerando o papai Arrocha o nó, hein? Essa é nossa, vai forró da sua linha Prazer em busca boa pra você Arrocha o nó Deixa comigo, barbinho Menina, eu vou ensinar Essa nova dancinha Bota a mão do guidom Dá uma aceleradinha E passa a primeira Mundinha vai pra trás Na minha moto fã Ela acelera e vai Eu vou te ensinar Essa nova dancinha Bota a mão do guidom Dá uma aceleradinha E passa a primeira Bota a mundinha pra trás Vamos acelerar, vai, vamos lá Acelera e vai Acelera e vai Bota a mão do guidom Mundinha vai pra trás Acelera e vai Acelera e vai Bota a mão do guidom Mundinha vai pra trás Acelera e vai Acelera e vai Bota a mão do guidom Mundinha pra trás Acelera e vai, acelera e vai É a dancinha da moto Honda, pai Essa é a nossa, eu corro na sua guia Eita, sua guia Aniversário da cervejada império De forró na sua guia É bom demais, jovem Vamos comigo Eita, sua guia 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 Eita, sua guia